Bom dia, pessoal! E é isso aí mesmo que vocês estão vendo! Está pronto! Olha só, nem consegui acompanhar as partes de cima lá, já vou mostrar tudo no detalhe para vocês, mas a parte do Dirceu está finalizada, ele está aí já guardando as coisas dele, que vão continuar aqui, né? Porque os projetos não vão parar. E agora, olha o tamanho disso, vou mostrar para vocês no detalhe tudo que foi feito aí entre o último vídeo que vocês assistiram, vamos dar uma olhada aí. Aí, ó, Dirceu está tirando os andames, guardando os andames aí. E aqui dentro, olhem o tamanho que ficou isso aqui, cara. Meu Deus do céu, não sei nem para que lado filmar. Ficou alta as paredes, quer dizer, não ficou alta pela medida, só a impressão que dá, porque ela nem é tão alta assim, mas olha quanto espaço vai ter para pendurar a coisa. E aí, ó, detalhe legal, ó. Estão vendo que lá o tijolo foi cortado lá em cima, e aí também foi feito o caimento bem certinho. Essa parte eu não peguei, cheguei aí, eu disse, eu já tinha feito, né? Ele e os Lumpa Lumpa, que faz muito rápido. E aí eu não consegui filmar para vocês, mas vocês estão vendo aí, ó, o capricho que ficou, o declive, né? Porque a frente aqui tem duas fileiras de tijolo a mais que a fileira aqui de trás, para dar o caimento aí para a chuva, né? E ficou muito legal, olha só. Bem cortadinho. Ficou show de bola. Aqui pela frente fica melhor de ver. Ali em cima são os encaixes para o caibros, para os caibros do telhado, que nós vamos fazer final de semana. Então, está alinhadinho com a parede de trás, e vão ser onze que vão atravessar aí as paredes, entendeu? Vamos ter mais detalhes disso aí. Aí hoje foi feita essa parte em cima da janela, então tem que deixar escorado um tempo aí até secar o concreto, ali tem ferro, né, no meio. E a janela a gente está ainda na luta aí para deixá-la pronta, pintar, e nós vamos parafusar ela aí na janela, não vai ser chumbada nem nada. Acho que eu já tinha dito isso antes. E no mais, agora, depois de finalizar aí ajeitar as coisas, você vai dar uma repassada nos filetes aí, ver os detalhezinhos, fazer todo um acabamento mais fino, ver se tem algum lugar que tem que completar. Mas, já olhando aqui, já está 100%, né, está muito legal, olha só, está muito grande, na verdade. A gente está assustado com o tamanho dessa construção. E não foi demorado. De um outro ângulo aqui para vocês, como ficou legal no meio do mato, né, e quando tiver a janela verde e o telhado vai ficar mais legal ainda. Já está tudo encomendado aí do telhado, a telha, tudo certinho. E aí vai ter muita coisa para a gente fazer até lá, tem que limpar, né, ao redor aí, passar o ácido para tirar o cimento das pedras, né, o que ficou em cima delas, no tijolo também, para deixar tudo bem limpo. Vamos fazer uma limpeza geral aqui nos arredores, né, areia, brita, coisa que sobrou, coisa que não vai mais ser usada aqui para trás, né. A gente já tem um local para estocar todas as coisas lá no fundo. E isso aí, vamos olhar de outro ângulo. Olha só, aqui a gente escolheu não fazer janela, né, como a gente já comentou, porque a gente quer usar essa parede inteira por dentro para ser o painel da oficina. Então, vai ter só uma janela mesmo e uma porta e acho que está suficiente. E aí temos várias tonalidades de tijolos, né, ficou bem misturado, ficou bem legal. Os de baixo só são mais escuros por causa da umidade ainda, que eles não secaram ainda. Não é que aqui seja muito úmido, a questão é que aqui não bate sol, muito sol, né, vocês estão vendo que é pouco sol, demora um pouco mais para as coisas secarem aqui atrás, né. E olha só, podia mostrar os tijolos para vocês e dizer que deu no talo, né, mas aí eu vou estar mentindo, porque eu fui lá três vezes buscar. Fui uma vez com o reboque buscar 200, outra 300 e hoje eu trouxe mais 50 para garantir. E a gente não pediu entrega, porque pedir para entregar só um pallet para eles com um caminhão é sacanagem, né. Então, fizemos as viagens, acabei nem filmando, deu uns perrengues, subida da estrada, história de sempre. Mas no final das contas sobrou isso aqui, então, teoricamente, deu quase lá com mais do que eu trouxe, né. Sobrou isso aí, a gente vai deixar aí de ladinho, porque vai ser usado posteriormente ou alguma outra coisa, ou se quebrar algum aqui também, fizer alguma coisa, a gente tem para repor. E o último ângulo, né, do 360, pode passar, pode passar. Não precisa correr. Olha o tamanho da porta, nossa, a porta ficou bem grandona. O suficiente aí para tirar uma bitorneira 400 litros, que nós não temos, mas vai que um dia tenha. Passa uma 400 aí, será? Passa. A nossa é pequenininha, mas ficou uma porta grandona, que também tem que ser finalizada, né. Mas nós vamos fazer em breve. E logo teremos o telhado aí em cima. E desse lado aqui também dá para ver bem o detalhe do corte do tijolo, ficou bem legal, bem certinho. E é isso aí. E é isso aí. Olhem só dentro agora, olha, que piscina que ficou. Ó, já faz umas duas semanas quase que foi feito o chão aí, e não trincou. Segundo o Dirceu aí, o momento crucial é o início. Está aí, ó, 100%, o tempo colaborou, e provavelmente vai ficar assim para sempre. Foi bem feito, então não vamos nos incomodar. E agora daí é o arremate fino. Verificar aí onde é que tem algumas sujeirinhas, tem mais algum buraquinho que não foi bem fechado. Olha o capricho, olha só, está ficando... Vai longe, na verdade, né. Mas está ficando show de bola. E já tem a massa pronta aí para tapar onde é que tiver algum buraquinho, alguma falhazinha. Já fica ótimo. E quase esqueci de mostrar para vocês uma arte aqui que estamos desenvolvendo, ó. Já que sobrou muitas pedras do Alicerce, né. Elas têm tamanhos desiguais e tal, mas dá para fazer um caminho rústico bem legal até lá na porta, ó. Então vai seguir mais ou menos aqui, ó. Eu já abri um pedaço, já botei brita para fazer uma cama, né. Que eu tinha começado com terra, mas não ia ficar legal. Então eu vou seguir com brita. E aí vai fazer a curva, vai para lá, depois vai para cá, depois vai lá na porta, bem certinho. E vai ter pedra de sobra para fazer isso. E aqui estamos na organização. O Dirceu já guardou as coisas dele naquele canto ali para a próxima obra. Vamos botar uma loninha por cima ali da torneira, das madeiras e tudo. E ele está lá dentro fazendo os detalhes. E aí eu deixei assim e aí nas próximas semanas, quando tiver tempo, né. Porque agora vai ser uma loucura. E continuando aos pouquinhos esse caminho para ficar bem bonito até lá no fundo. Depois a gente vai ter que limpar também a parte da areia ali. Enfim, vamos fazer um paisagismo aqui ao redor da nossa casa nova, porque ela merece.